Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre os novos talismãs, em especial da Keira, da Morrigan e da Celeste, se vale a pena ou não. Primeiramente eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal e deixe o seu like. Lembrando que esse vídeo vai estar concorrendo 5 ganhadores, ganharão 2.000 metacubos, cada um um total de 10.000 metacubos, que serão divididos entre os ganhadores. Para concorrer você tem que deixar o seu ID no comentário do vídeo, lembrando que comentários negativos serão removidos, só vale comentários positivos e o ID. É isso para esse vídeo, tá bom pessoal? Então, agora que você já entendeu as regras, vamos para o vídeo. Bom, aqui temos a Keira também, pessoal, ela ficou muito forte aqui com o talismã, tá? Olha só, já deixei ela no nível máximo. Então a Keira, pessoal, aqui no talismã dela ganhando mais ataque físico, como eu já disse, fica muito forte contra heróis do progresso, times do progresso. E aqui agilidade, dando mais armadura para ela e mais ataque físico também. Então a Keira ia ficando muito forte agora com esse talismã. Vale muito a pena esse talismã, quem puder pegar, tá bom pessoal? Sei que está um pouco difícil, mas quem puder pegar vale a pena, tá bom? Lembrando que eu não tenho a super skin da Keira, tá bom pessoal? Detalhe, pessoal, está muito caro aí para conseguir a Keira e a Celeste, certo? Porque tem que ser pontos VIPs e é muito ponto VIP e acaba que não é todo mundo que consegue ter esse dinheiro para comprar, né? Porque ficou difícil. Bom, mas lembrando aqui, pessoal, por exemplo, eu não tenho a super skin. Há um tempo atrás saía a super skin, quando começou, o pessoal reclamava que não tinha a super skin. E eu dizia, pessoal, vai ter alguma coisa no futuro para conseguir a super skin, tá bom pessoal? Então eu acredito que em breve terá algo aí para quem não adquiriu todos os talismãs, poder se está conseguindo os talismãs dos heróis, que ainda não tem, tá bom? É uma questão de tempo, tá pessoal? Eles vão ter que inventar alguma coisa porque o jogo também tem frito players, certo? Bom, aqui então tem uma Keira, tá bom? Eu fiz o reroll aqui. Agora, pessoal, então você pode ir tentando o reroll, tá bom? Você pode usar os metacubos ou esmeralda, certo? Se você fizer melhoria, você salva. Se não for melhor o resultado, você cancela. Agora você pode estar conseguindo metacubos fazendo aqui a missão dos capitães no porto, pessoal, tá bom? Olha só. Então você pode vir aqui todos os dias e fazer a missão e você pode ter chance de ganhar metacubos. Não é toda partida que você ganha metacubos, mas você pode estar ganhando aqui moedas para subir os seus capitães de níveis. Olha só, aqui tem algo que está fechado ainda, tá vendo, pessoal? Então pode ser que daqui a pouco venha alguma coisa aqui que você consiga cristais para estar subindo os talismãs de nível ou até conseguir os talismãs, tá bom? Vai vir alguma coisa daqui a pouco, pode ter certeza, tá bom? No site do canal, pessoal, tem guia do talismã de todos os heróis, tá bom, pessoal? Todos os heróis já estão lá, do Kai, da Celeste, de todos os heróis que tem talismã estão lá, tá bom? Então as minhas dicas, tá bom? Vocês podem ir lá e seguir o canal e se aprofundar mais, tá bom? E também estou fazendo já uma página só sobre guia do talismãs para tirar as dúvidas de quem ainda tiver dúvida. Bom, então aqui você fazendo a batalha, eu já fiz vídeo aqui ensinando a pessoa, você pode escolher aqui o seu herói, tá bom? Você ataca o que estiver mais fraco. Aí você vai escolher aqui um player para atacar, tá bom, pessoal? Vou atacar aqui o que está mais fraco. Aí você escolhe um capitão, tá bom? E depois você escolhe a sua tripulação. Quem já assistiu aqui vídeos do canal, já sabe quais aqui deve escolher, tá bom, pessoal? E aí você vai para a batalha. Eu vou acelerar para ser mais rápido. E aí você, dessa vez, ganhei metacubus, tá bom, pessoal? Ganhei metacubus e ganhei elixir para subir o meu capitão, tá bom? Certo? Então é isso aí, não tem segredo, é só você vir aqui e vamos torcer para mais para frente ter talismã de outros heróis ou cristais também para subir os talismãs de nível, tá bom? Então voltando aqui a queira, pessoal, ela ficou mais forte, tá bom? Ataque físico. A queira está muito forte contra times do progresso, principalmente, tá bom? Porque com o nerf do Julius, com o nerf aqui da segunda habilidade do Julius, tá bom? A copycat aqui, ficou mais fácil destruir o escudo do progresso. Então quanto mais ataque físico, mais dano o escudo sofre, tá bom, pessoal? Porque o escudo não tem armadura, tá bom? É só dano. Então quanto mais ataque físico para queira, mais ela destrói o escudo do progresso. Então ela fica aqui também um counter do progresso, tá bom? Dependendo aí do time de combinação, a combinação que você escolher, você vai conseguir destruir times de progresso com queira, tá? Agora, pessoal, a Morrigan. Olha só, a Morrigan ficou muito forte, tá? Com o talismã. Ela está ganhando aqui vida, tá bom, pessoal? Vida, olha só, vida e inteligência que dá mais ataque mágico para ela e defesa mágica e mais vida para ela sobreviver. E olha só. Aqui, a Morrigan tem esse escudo aqui que não é counterado pelo EID, tá bom, pessoal? Ela tem um escudo independente, independente. Então não depende, não pode ser counterado pelo EID. Porque também esse escudo dela não tem a palavra-chave escudo. Então o escudo independente é muito forte, esse escudo, tá bom? E ainda, além de ela dar o escudo aqui, a de defesa mágica e defesa física, ela ainda cura os aliados. E se for da eternidade, a cura é maior. Então a Morrigan agora com o talismã ficando muito mais forte que todas as habilidades dela, tá bom? De cura e também dos esqueletos aqui em batalha. Fica muito tanque ela, tá? Muito forte aqui com esse talismã. Vale muito a pena o talismã da Morrigan, tá bom? E é mais fácil de conseguir do que da Queira e da Celeste. Então, pessoal, o talismã da Celeste é inteligência e armadura. Então a Celeste, ela tava bem em papel ultimamente. E agora com essa talismã, ela vai ficar mais forte, tá bom? Um ataque mágico aqui da inteligência, ela vai curar um pouco mais. Vai bloquear mais a cura dos inimigos. E vai ganhar defesa mágica, tá? Além de os slots aqui do talismã dela é armadura. Então ela fica mais resistente, tá bom? Ela tava morrendo muito rápido em batalhas. Eu não tenho usado muito a Celeste ultimamente porque ela é um herói mais pra usar com times de Satori. Eu não tô com Satori forte, tá bom? Contra times de Satori, ela fica muito counter aí pra Iris principalmente, tá bom? Ela tira qualquer tipo de efeito negativo. Então a Celeste fica muito forte aqui com esse talismã. Amanhã eu vou começar a subir ela de nível. De repente eu faço até um vídeo só da Celeste, tá? Quero fazer um só da Queira também. Ou só da Mórriga. Então essa aí a Celeste vai ficar mais forte que as habilidades dela. Vai curar mais, tá bom? Vai curar mais um pouco, né? Não tanto porque é mais inteligência ali. E vai ter mais defesa aqui nas estatísticas, tá bom? A armadura dela fica muito forte. Aqui vai subir bastante, olha só. Vai ficar bem forte, tá bom? Agora vamos testar aqui em batalha, tá bom? Vamos atacar aqui então esse time aqui de Satori. Olha só. Então a gente vai usar aqui Morgan. Morgan, Queira, Corvus, Celeste e Fafinir. Vamos ver como vai ser. Olha só. Venceu as 10 e como eu falei, a Celeste que acabou morrendo, né? Então temos que subir aqui o glifo dela para testar mais, tá bom? Agora vamos testar aqui sem a Celeste. No lugar eu vou colocar o Július, tá bom? Vamos lá. Ó, com Július perdeu, tá bom? Não deu certo. Vamos agora com o Fobos para ver o resultado. Olha só. Já foi diferente, tá vendo? Ficou melhor com o Fobos. Vamos ver essa batalha aqui. O Corvus morreu, tá vendo, pessoal? Muito forte ali aquele time. Agora vamos testar esse time aqui de Ximael, tá bom, pessoal? Vamos botar aqui. Vamos ver essa batalha. O Corvus morreu aqui. Vamos ver aqui essa luta. Bom, pessoal, não esqueça de escrever o seu ID no comentário do vídeo para estar concorrendo aos metacubos, tá bom, pessoal? São 5 ganhadores, 2.000 metacubos cada um, certo? Olha o dano da queira, pessoal. Olha o dano. Aqui a Celeste, pessoal, ela limpa a maldição do Sebastião, tá bom? Por isso que é bom usar a Celeste. E agora com esse buff, ela vai curar mais e vai limpar mais. Quando ela limpa, ela cura. Então, ela vai limpar e dá mais cura para o Corvus aqui nesse caso, tá bom? Olha o dano da queira, tá bom, pessoal? Fica muito bom aqui. Ficou muito boa a queira, tá bom? Eu gostei. Ela está forte pra caramba. Dá para usar mais ela agora em batalhas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like. Até mais. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.